Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de maio de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo que eu sinto que não posso deixar escapar e tem a ver com esse vídeo da irmã Vicky Parnell. Mas antes de comentar, eu gostaria de passar para vocês um vídeo que eu já passei há algum tempo da irmã Bárbara e, digamos assim, são assuntos semelhantes, ok? Então vamos a esse pedacinho que eu passei já há algum tempo atrás. Vamos ver de novo. Vou postar aqui. Hiroshima e Nagasaki, você deve saber isso já. Ele está basicamente nos dizendo... O que eu acho estranho, sabe o que é? É que a luz, ela fica muito focada em cima dela. Não fica, por exemplo, aqui, aqui, em outros lugares. Fica em cima dela. Veja como é que é forte. Então, ela, a irmã Bárbara, disse que ela já viu isso várias vezes nos vídeos. Na hora, a gente percebe que ela mesma não percebe, né? Então, os irmãos viram que vem uma luz sobre a irmã Bárbara e ela continua falando sem se sentir incomodada com aquela luz. É como se ela nem mesmo percebesse. Inclusive, ela diz em alguma parte aí do vídeo em que ela percebe isso, que essa luz vem e vai, vem e vai e ela toca o vídeo para frente, né? Então, agora, aconteceu com a irmã Vicky. E é interessante aqui, irmãos, olha, que está o vídeo inteiro. O vídeo inteiro com a mesma luz sobre ela. E a gente percebe aqui, aqui, é a iluminação normal na casa dela. Aqui tem uma porta branca fechada. Para esse cantinho aqui, os irmãos não estão vendo, mas tem um abajur. E essa aqui é a iluminação normal. Mas, olha só o que Deus está permitindo que nós vejamos. Perceba como Deus está muito mais intenso. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Como nós entramos em uma outra época em que Deus está permitindo que as manifestações de glória dEle estejam sendo vistas por nós. E interessante, irmãos, que não é só a intensidade da manifestação da glória. Ontem, eu postei aqui para os irmãos um vídeo em que eu falei sobre isso. 77 cidades tinham sido atingidas. Isso foi de manhã. Quando foi ontem à noite, eu já vi essa aqui, olha. 104 cidades foram afetadas por fortes chuvas. A intensidade dos juízos também estão sendo maiores. É a intensidade do juízo e a intensidade da glória de Deus também sendo manifesta. E Deus está permitindo que isso seja filmado. É intensidade para os dois lados. E nós temos que pedir equilíbrio ao Senhor para a gente lidar com a outra parte, a parte difícil e aproveitar a glória de Deus, já que isso está nos sendo possibilitado. Vamos usufruir, irmãos, dessa parte boa porque é isso que vai nos trazer. Equilíbrio para lidar com os momentos difíceis. Equilíbrio para lidar com os momentos difíceis.